Santificação trata da separação e renúncia daquilo que é impuro, mal ou profano Uma pessoa que está se santificando, ela tem dedicação a uma vida de devoção e consagração a Deus Em Hebreus 12, 14 e 15 diz Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe E por ela muitos se contaminam A santificação é algo essencial na vida de um cristão Uma pessoa que está em santificação, ele renuncia ao pecado Ele abandona o pecado e serve somente a Deus Ele vive uma vida de consagração, de renúncia Ele é liberto da sua iniquidade, do pecado Tudo aquilo que afasta de Deus, ele é liberto Ele busca somente agradar a Deus E buscar forças para vencer todos os dias maus Ele perdoa o seu próximo Ele ama o seu próximo A santificação é essencial na vida de um cristão Que se diz filho de Deus Fiquem na paz do Senhor Jesus Aqui quem vos fala é Lindalva de Oliveira Amém? Que Deus te abençoe Compartilhe essa mensagem com mais pessoas E assim vamos evangelizar, levar a palavra de Deus